Ai, baby. Tô precisando desabafar um negócio com você aqui, amiga. Ai, não pode falar, pô. Eu não tô querendo fazer esse programa mais não, sabe? Por quê? Quem quer que eu não soar? Você tá chateada? Não, não tô chateada. Eu até morri de fome. Ai, quer dizer, eu também tô com fome. Quem é que vocês também cortaram um pouco o mortandela? Cortaram um pouco o mortandela? Eles cortaram. Foi o café da manhã que tinha, sabe? Agora nós pegamos dois ônibus, um metrô, aí vem um pedaço a pé, chega aqui com as tripas coladas na coluna de tanta fome, sabe, varada? E eles vão e cortam o café da manhã? É, eu passo mesmo. Dizendo a diretora que é pra poder encurtar um pouco o programa. É que tava muito longo, acho. Você é besta? Não, não é por isso. Quem quer que eu não soar? Porque eu sei o motivo. Então pode contar logo. E anda logo. Quem quer que eu não soar? Quem quer que eu não soar? Quem quer que você tá gorda. Como é que é? Você escutou a maquiadora falando pra camareira que falou pra diretora que vai cortar um pedaço do café da manhã porque, nossa, tá muito gorda? Não, quer. Não é nós. É só você que tá gorda. Eu que tô gorda, baby? Olha aqui pra mim, vê se eu tô gorda. Eu tô magra, minha filha. Rô, o seu corpo é magrelinho. Mas quando você acha que a cabeça de capacejo é essa cara, você fica com a cara de bolachona. Ô, baby, eu que tenho cara de bolachona? Você não tem espelho em sua casa, não? Não, quer. Você acha que ele quebrou? Quebrou? Então você olha no espelho aqui, ó. Olha aqui nesse espelho aí, ó. Do banheiro a carona de bolacha que você tem também. Engraçadinha. Nossa, que impressionante. Baby e Rose, estúdio. Vamos recomeçar a gravação. Ai, baby, vamos. Ai, eu acho que é impressionante como o tempo sobe e valoriza. Engraçado. Gente, eu já passei um cafezinho aqui, ó, pra receber uma pessoa que toda vez que ela vem aqui de nossa conversa muito fiado, uma amiga com Madi minha, Bernadette. Ela vai vir aqui pra ela contar os truques que ela dá nas patroas dela. Vem cá, Madi. Pode entrar, minha filha. Oh, meu Deus. Cadê o tapete? Cadê o tapete? Cadê o tapete, produção, pra limpar o café dela? Como é que você tá? Eu tô boa demais? Eu sei, minha filha. Ai, graças a Deus. Uma vontade louca de tomar um café. Graças a Deus. Uma vontade louca de tomar um café. Graças a Deus. Pelo amor de Deus, menina. Economiza não. Café é barato. Ô, Bernadette, uma copada. Para, menina. Ai, Rose do céu, menina. Bernadette, graças a Deus que você veio aqui pra nós conversar. Eu quero saber, assim, os truques que você dá nos patrões. Que você é truqueira, né, Bernadette? Ai, minha filha. Olha, eu, graças a Deus, com a graça de Deus, o que eu aprendi a dar na minha vida... Pode olhar pras câmeras? Pode. Foi dar truque de patrão. Porque eles fazem o que eles querem da vida da gente. Uhum. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu faço sempre, que eu aprendi, já com as amigas minhas que são daquelas espertas. A gente, Rose, quando eles mandam a gente... Pera, deixa eu botar. Hum. Porque eles mandam a gente ir no mercado fazer compra, coisa que eu mais odio na minha vida. Nossa, eu odeio também ir no supermercado comprar coisa. Eu odeio, porque é uma coisa horrível. Fazer compra no supermercado, menina, eu pego, faço o quê? Eu vou lá, compro tudo de iogurte, as coisas, eu já compro perto da data de validade, de vencimento. Por quê, menina? Porque aí eu boto lá no armário, a Henique vence, elas pegam tudo pra gente. Elas acham que o estômago da gente é igual urubu, sabe, Bernadette? A gente tem qualquer coisa estragada, quer dar pras empregadas, sabe? Eu posso sentar aqui, Rose? Posso voltar? Puxa o tamburete aí, Rosa. Elas acham nada. Eu vou falar pra você uma coisa, Rose. Elas não pensam nem que a gente tem estômago. Elas pensam que a gente simplesmente, a gente coleciona vermes. Ah, mas não vamos ficar falando com o patrão, não, Rose. Tá tão bom o café. Vamos falar de Silene. Que filha levou a Silene? Oh, minha filha, você não sabe a última de Silene. Hum. Trabalha na casa daquela japonesa, né? Dom Chirico. Dom Chirico, já trabalhei lá, né? Menina, também já. Você acredita? A mulher, você sabe aquele tanto de cachorro que ela tem lá, né? Hum. É daquela marca… É xíspilo? Não, é jiu-jitsu. Xíspilo. Então, ela tem esses cachorros, minha filha. É Silene chegar pra trabalhar. Olha isso, Brasil. Ela chega, os cachorros, tudo vança no calcanhar dela, começa a morder o calcanhar dela. Não deixa ela arrumar a casa, Bernadette. Casa que tem cachorro? Deus que me perdoa. Você não sabe o que ela fez, minha filha. O que ela fez? Pegou os cachorros tudo, levou pra passear. Aí, no meio de uma ribanteira, ela sentiu um ruim, deitou no chão, minha filha. Soltou os cachorros. Os cachorros, ó, vazaram. Nunca mais soltou. Ai, Jesus. Mas, ó, Silene é muito pior que ele. E é, infelizmente, hoje, moça. Vai dar tempo de você só tomar esse cafézinho com língua. Porque, né, amiga… Vai lá, Rose. Você esqueceu de botar açúcar. Mas você vem aqui e não dá tempo, né, moça? Nós temos muito caso pra contar, né, Bernadette? Não, mas tem problema não. Mas vai com Deus, minha filha. Mas já valeu, viu? Você não podia me dar nada aqui do cenário. Então, antes de eu sair embora, eu vou te dar alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Um imã, uma lembrancinha aqui. Não, não me dá uma imã, não. Eu quero essa bacia aqui de nós, ó. Não, moça. Ai, Rose, depois você compra outro. Então tá. Televisão é rico. Vai com Deus, né, Bernadette? Tchau. Deus que abençoe. Dá lembrança cida, viu? Tchau, filha. Com Deus. Tchau. Amém, pra você também. Amém.